Sou Fábio, se você não tá inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha aí, compartilhe com seus amigos. O medo do PT de Bolsonaro fortalecer a imagem de perseguido político. Estão fazendo com Bolsonaro o mesmo que fizeram com Lula. Conto pra você ou você conta? O fato é que o Bolsonaro tá mostrando pra vocês o que a gente tá falando. Existe um assassinato de reputação. É isso que tá acontecendo. Eles querem assassinar a ideia Bolsonaro para que isso seja preso junto com ele. Basicamente é isso que está acontecendo. Então nós temos que botar isso na nossa cabeça. Vamos lá. Vamos lá ver o desespero do Lula. Vamos ver o desespero dos petistas. Alguém aí já descobriu, pessoal? Sério, é uma pergunta séria, honestamente. Essa questão do Nicolas Ferreira de ter chamado o Lula de ladrão são os bandidos que estão querendo processar o Nicolas porque se sentem defamados ou foi a Polícia Federal que realmente ficou do lado do Lula? Eu não tô sabendo. Porque eu acho que faz sentido, né? Eu acho que todo bandido se sentiria ofendido de ser chamado de Lula. Eu acho que todo bandido se sente ofendido. Eu, se eu fosse um bandido e alguém falasse que eu fosse um Lula, eu me sentiria ofendido e iria processar. Eu iria processar. Não é possível. Imagina você, uma pessoa que rouba carteira, rouba celulares e você é comparado com Lula. Porra, isso é difamação. Eu iria processar o Nicolas, sim, se ele chamasse o bandido de Lula. Eu iria processá-lo. Com certeza eu iria processá-lo. Eu acho que é justo. O medo do PT de Bolsonaro fortalecer a imagem de perseguido político. Estão fazendo com Bolsonaro o mesmo que fizeram com Lula. Conto pra você ou você conta? Cara, vamos entender. O PT, ficando desesperado, eles começam a dizer que estão fazendo com Bolsonaro o que fizeram com Lula. Uma diferença abismal. O Lula, ele não foi perseguido político. O presidente Bolsonaro não era presidente quando o Lula estava sendo preso. O Lula estava sendo investigado. O Lula, sim, foi investigado. Lula foi investigado. Não foi um assassinato de reputação. Pessoal, uma pergunta pra você. O Lula, ele foi investigado pelo STF primeiro ou o Lula foi investigado com juízes normais, na primeira instância? Quem é que sabe disso? O Lula foi investigado na primeira instância ou o Lula foi investigado pelo STF? O Lula não era presidente. Bolsonaro não é presidente. Bolsonaro não tem foro privilegiado. Lula não tinha foro privilegiado. Lula foi investigado aonde? Aonde? Primeira instância. Bolsonaro está sendo investigado aonde? Num STF. Só aí já mostra irregularidades. Já mostra diferença de um de outro. Lula, ele foi investigado por corrupção. Bolsonaro está sendo investigado por importunar uma baleia, por um cartão de vacina, por um suposto golpe do dia 8 que ele nem no Brasil estava. Tá entendendo? Tá entendendo a diferença? Um foi condenado sem nenhum poder político. Bolsonaro não era presidente. Bolsonaro não o perseguiu. Bolsonaro cagou pro Lula. O Lula é insignificante. Ele foi simplesmente ignorado. Agora, o Lula é presidente e está perseguindo a sua oposição, que é o Bolsonaro. Ah, você tem que... Ah, Fábio, mas os isentosferas, eles estão procurando uma terceira via. Eu acho, honestamente, que o Alexandre de Moraes, ele gostaria de uma terceira via. Na minha visão, o Alexandre de Moraes, ele não quer Lula nem Bolsonaro. Já falei isso pra vocês há tempos atrás. Na minha visão, o que o Alexandre de Moraes quer é aquele centrão. A direita limpinha, a esquerda limpinha. Alguém que se levante, seja pró-sistema, mas não seja pró-corrupção ou pró... Ah, corrupção talvez sim. Mas não seja pró-comunismo e nem seja antissistema. Entende? A minha visão do Alexandre de Moraes é essa. O Alexandre de Moraes, ele está no centrão. Ele não quer o comunismo, que é o Lula. E ele não quer o antissistema, que é o Bolsonaro. Ele quer que alguém entre, que faça parte do sistema, para que dê continuidade a isso tudo que eles acreditam. É isso que eu vejo. É isso que eu vejo dentro do sistema nesse momento. Ele não é nenhum dos dois. Ele não é nenhum dos dois. É essa visão. Agora, o Lula, ele se beneficia com essa perseguição. Ele precisa perseguição ao Bolsonaro, porque não existe terceira via, pessoal. Essa visão do Alexandre de Moraes, que alguém vai surgir e não vai ser nem Bolsonaro, isso não existe. Isso não vai acontecer. Não vai se levantar ninguém que tenha poder político que não seja Lula ou Bolsonaro. As eleições agora de 2024 serão entre Lula e Bolsonaro. Você pode ver. Você, quando for votar agora para vereador, você, quando for votar agora para votar para prefeito, a sua pergunta vai ser, Zé Ruela, você está com Bolsonaro ou com Lula? É isso que você vai perguntar. E se você não conhece o cara, você vai votar para aquele que está com Bolsonaro. Porque a eleição é Bolsonaro e Lula, 2024 e 2026. Fábio, como é que vai ser a eleição de 2026, Bolsonaro e Lula? Vai ser diretamente ou indiretamente? Como assim, Fábio, diretamente? Bom, se Bolsonaro não for preso e Lula não morrer até o dia 2026, então vai ser Bolsonaro e Lula. Diretamente. Se Bolsonaro for preso, então vai ser Lula e Bolsonaro indiretamente. Se Lula morrer e Bolsonaro não for preso, vai ser Bolsonaro e Lula indiretamente. Mesmo o Lula morto, eles vão tentar botar o Lula na campanha. Entendeu? É isso que vai tentar acontecer. E em 2026, na minha visão, é onde o PT perde. E vai perder feio. Sempre falo para vocês, e vou repetir todo dia. A nossa visão do nosso canal é para resolver o problema do Brasil, tem que ser longo e médio prazo. Não existe a solução imediata. Os aloprados, os imediatistas, esses aqui não vão se criar aqui no meu canal. porque nada vai acontecer amanhã. Nada. Ou amanhã tudo vai ser... Não vai. Não vai. Resolver o problema do Brasil é médio, longo prazo. Longo prazo para resolver o problema do Brasil. Bota isso na sua cabeça. Não tem nada de imediatismo aqui, milagre, varinha mágica, nada disso. Disse Washington com a qual a sua crítica expressa a inquietação petista. Então, um dos lideranças do PT está dizendo que o Bolsonaro está passando pelo que passou o Lula. Ou seja, o Lula, ele, na cabeça do petista, ingênuo, foi caçado. E o Bolsonaro está sendo caçado. Então, eles estão fazendo o Bolsonaro mártir. Basicamente é isso. Li na coluna de Lauro Jardim que o vice-presidente do PT... Isso é vice-presidente do PT, tá, pessoal? O deputado Washington Quaquá não gostou da operação da PF Tempus Veritatis, que confiscou o passaporte Jair Bolsonaro e alcançou integrantes da cúpula bolsonarista. Acho que há excessos. Uau, peraí. Presidente do PT dizendo que acha que há excessos? Então, agora você tem até o petista começando a entender que isso vai dar merda? Ou você acha que o PT agora gosta do Bolsonaro? Não, claro que não. Então, se o vice-presidente do PT está dizendo para a gente que, olha, isso está dando merda, é porque o vice-presidente do PT está vendo que isso vai fortificar a ideia bolsonarista. Você lembra que isso, ideia, foi falado muito no Brasil da ideia lulista? Que o Lula virou uma ideia? O Lula era um presidente muito popular no seu primeiro mandato e segundo mandato. O Lula era muito popular. E eles diziam que o Lula virou uma ideia, né? Só que essa ideia foi uma ideia de corrupção. Já o presidente Bolsonaro, nós usamos o termo ideia, porque, sim, é uma ideia de liberdade, uma ideia de patriotismo, família, Deus. É essa a ideia que é o Bolsonaro. Então, você vê agora não somente a extrema esquerda que nós mostramos ontem, nós vemos agora a outra extrema esquerda que é o próprio PT dizendo que, olha, esse tiro está saindo pela culatra. Vocês exageraram. vocês estão fortificando o bolsonarismo. Vocês estão levantando o bolsonarismo. O próprio PT está falando isso. Aí o petista aqui, ô, petista, se você não gostou, fale com o presidente do PT, o vice-presidente do PT que está falando isso. Não sou eu, tá? Tá bom? É um espetáculo. Estão fazendo com o Bolsonaro o mesmo que fizeram com o Lula, disse o Quaquá. Ao mesmo tempo, ele gostou que Braga Neto, Augusto Heleno e os demais tenham sido alvos da operação. Braga Neto e Heleno, esses têm que ser presos. Heleno é um vagabundo, mas, claro, respeita o devido processo legal, ouvindo com depoimento e tudo mais, acrescentou o deputado. O Washington Quaquá está certo na ciência. A Lava Jato foi abouroada sob o pretexto de que infringia regras básicas do devido processo legal, como no caso das prisões preventivas alongadas e de que provia shows midiáticos, é exatamente o que o STF está fazendo no processo que investiga os atentados contra a democracia. Mas o Washington Quaquá está menos preocupado com a preservação do Estado de Direito do que fazer pensar. A sua crítica expressa mais é uma inquietação petistas graúdos com a força política de Jair Bolsonaro, entendeu? Então ele não está preocupado se Bolsonaro vai ser preso, ele não está preocupado com democracia, porque ele é petista. Ele está preocupado é que vai ser um tiro no pé. Explico outra vez. Jair Bolsonaro virou uma ideia. Olha o que eu venho falando, pessoal. Essa matéria aqui é de hoje. Olha o que eu venho falando. Jair Bolsonaro virou uma ideia. Assim como Lula, quanto mais batem nele, dessa maneira espalhafatosa, mais ele se mantém vivo. A prisão de Jair Bolsonaro aos olhos dos bolsonaristas e mesmo de muitos simpatizantes confirmará o que já pensam, de que o ex-presidente é vítima de perseguição política por parte do establishment, da mesma forma que ocorreu com Lula quando ele foi preso na Lava Jato. em 2026, se os resultados da economia dos quatro anos anteriores forem pífios, como se aponta hoje, a ideia Bolsonaro tentará ganhar terreno e a convicção de que ele é um perseguido político e que merece resgate, seja por meios de um poste à sua imagem e semelhança ou pelas mãos de um bolsonarista educo educorado. Poderá ganhar adeptos. É tudo que o PT não quer ver o antibolsonarismo mitigado. Ou seja, existe hoje, é fato, existe o petismo, existe o bolsonarismo, vamos simplificar, vamos simplificar. Existe o petismo, existe o bolsonarismo, existe o antipetismo, existe o antibolsonarismo. Certo? Com essa perseguição ao Bolsonaro, o antibolsonarismo, o antibolsonarismo, ele começa a mudar. Até aquele que era antibolsonarismo, ele começa a observar que o Bolsonaro está sendo perseguido e ele começa a se entregar e dizer, olha, eu não gosto do Bolsonaro, mas isso é perseguição. Isso está errado. Porque o povo brasileiro, ele odeia injustiça. E quando a injustiça é feita, a pessoa normalmente, ela luta pelo injustiçado. Então, esses antibolsonaristas, eles... Até você ouviu o Kim Kataguiri dizendo, se Bolsonaro quiser, a gente se une para a Prefeitura de São Paulo. Olha só o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri faz parte dos isentões, né? Igual o Nando Moura, igual aquela galerinha lá que fica feliz com a perseguição dos outros. É um erro, um erro grave deles, porque eles não entendem esse tipo de coisa, né? Mas é basicamente isso. É o que a gente vê acontecendo hoje no nosso Brasil.